Rafinha Big Love, repertório pra tomar cachaça, onde é verdade, véi? Não custa nada você me atender, tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular, pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhar a sua vida, retorne a minha ligação perdida Alô, atende o telefone, por favor Alô, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o telefone, seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Rafinha Big Love, sucesso Rei Marqueiro e DJ Irving, meu velho Não custa nada você me atender, tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular, pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhar a sua vida, retorne a minha ligação perdida Alô, atende o telefone, por favor Alô, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone, por favor Alô, 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 o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu bebê 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 Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Alô, atende o seu bebê 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 Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Rafinha Big Love, é bom de verdade Rafinha Big Love, pra tocar nos corações Não diga que eu não te amei, não diga que eu não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu entreguei a minha vida foi, porque acreditei Que me amava Tu me aceitasse como eu sou, mas eu notei você e mudou Ficou tão afastada Se eu não tive o outro amor Foi no passado, acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixar de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente começar Não vamos perder tempo com ressentimentos Ficando afastados Ficando afastados Temos que dar uma chance para o coração Amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Tu me aceitasse como eu sou, mas eu notei você e mudou Ficou tão afastada Se eu não tive o outro amor Foi no passado, acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixar de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimento Ficando afastados Temos que dar uma chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não, não Não, não Não, ah, não Não, ah, não Não, ah, não Ma justinco Mas arrasa Você de um dia pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar pra eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresa pra última hora, fala agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então o que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então o que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então o que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Dizem que a boca fala do que tá cheio o coração Mas eu te amo, minha boca diz que não Eu tô fazendo jogo, mas já me sinto em tuas mãos Te quero tanto, mas te juro que não Eu tenho medo de me declarar e você me deixar É tão gostoso ficar com você Eu tenho medo de perder Quantas vezes eu beijo chorando Tu sente no prazer e eu te amando Como vou dizer que eu te amo Se não está em nossos planos Dizem que a boca fala do que tá cheio o coração Mas eu te amo, minha boca diz que não Eu tô fazendo jogo, mas já me sinto em tuas mãos Te quero tanto, mas te juro que não Eu tenho medo de me declarar e você me deixar É tão gostoso ficar com você Eu tenho medo de perder Quantas vezes eu beijo chorando Tu sente no prazer e eu te amando Como vou dizer que eu te amo Como vou dizer que eu te amo Se não está em nossos planos Quantas vezes eu beijo chorando Tu sente no prazer e eu te amando Como vou dizer que eu te amo Como vou dizer que eu te amo Se não está em nossos planos A minha big love Como vou dizer que eu te amo Eu tenho medo Eu tenho medo que eu te amo Eu tenho medo Eu tenho medo que eu meeminhe Eu tenho medo que eu te amo Preto, de chapéu e ponta É do jeitinho que Rafinha gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre maquejada, dança a rocha e toma fé Maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e gerosa, ah, ah, ah Com boca é gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver Rafinha não se apaixonar Maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca é gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver Rafinha não se apaixonar De cabelo preto, de chapéu e ponta É do jeitinho que Rafinha gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre maquejada, dança a rocha e toma fé Maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca é gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver Rafinha não se apaixonar Maravilhosa, ah, 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 ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca é gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver Rafinha não se apaixonar Maravilhosa, ah, 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 ah Maravilhosa, ah, ah, ah Com boca é gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver Rafinha não se apaixonar Maravilhosa, ah, 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 ah Bonita e cheirosa, ah, 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 ah Com boca é gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver Rafinha não se apaixonar Fora Hannesburg, o melhor de Alagoas, meu velho E com redes acessórios, leite o CD, espancadão Toque aí, galera do frango Eu adoro quando aparece uma notificação sua na madruga Eu me pego sorrindo pra tela, mas não acho viável É melhor terminar certo, pra gente não começar errado Por que você não chegou primeiro? Quando meu coração estava solteiro Quando não tinha ninguém no meio Deixa você, eu te amo, me esperando Me dar o tempo pra eu ir me organizando Não é só pegar as malas, sair andando Deixa você, eu te amo, me esperando Me dar o tempo pra eu ir me organizando Da minha vida, eu não tô te dispensando Só me esquece por enquanto Segure Segure Porque você não chegou primeiro Quando meu coração estava solteiro Quando meu coração estava solteiro Quando meu coração estava solteiro Quando não tinha ninguém no meio Deixa você, eu te amo, me esperando Deixa você, eu te amo, me esperando Me dar o tempo pra eu ir me organizando Não é só pegar as malas, sair andando Não é só pegar as malas, sair andando Essa vai pros caras que tocam o paredão com pena do amigo que levou gaia Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira um atrás da outra Tá querendo ficar só Vê se cai na razão Vê se cai na real Porque ontem não volta Amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala Acaba sempre machucando Quem te dar amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais jeito A gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei E tanto desabou O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira um atrás da outra Tá querendo ficar só Vê se cai na razão Vê se cai na razão Porque ontem não volta O amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala Acaba sempre machucando Eu sinto que não tem mais clima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei Tanto desabou O amor desanda A fila anda 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 Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Do eu e aí então Do eu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Do eu e aí então Do eu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Eu não posso mais amar Alguém que diz Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada me faz sentir Vamos direto aos fatos A gente só se entende dentro de um quarto Depois cada um pro seu lado Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me leve Além de um atraso Acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça-me sentir especial Tô fora desse teu vazio Sentimental Vamos direto aos fatos A gente só se entende dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu tô cansado desse relacionamento raso De uma transa Acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça-me sentir especial Tô fora desse teu vazio Sentimental Rafaia Big Love Falando de amor A nossa história é longa, mas vou resumir Pergunta sem resposta, te respondo sim Entrada sem saída pro meu coração Depois de feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Tem outra pessoa em qualquer lugar A tática perfeita foi elaborar Em outra ocasião a gente se encontra Se amar Você brincou com fogo, depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer E fora do corpo não posso te esquecer Você brincou com fogo, depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer E fora do corpo não posso te esquecer A nossa história é longa, mas vou resumir Pergunta sem resposta, te respondo sim Entrada sem saída pro meu coração Depois de feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa em qualquer lugar A tática perfeita foi elaborar Em outra ocasião a gente se encontra Se amar Você brincou com fogo, depois caiu fora Você brincou com fogo, depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer E fora do corpo não posso te esquecer Você brincou com fogo, depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer E fora do corpo não posso te esquecer Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te encontrar Nem fugir na hora errada Entenda a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá a fim de um romance contra um livro Se quer felicidade vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Tá a fim de um romance contra um livro Se quer felicidade vem me ver de novo Mais se quer amor Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Nem mesmo te deixar me fugir na hora errada Se quer felicidade vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Raffinha big love Pra lascar no paradão Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetice e desejo Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar Viajar no seu corpo Eu posso te fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai me manter a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo seus pés, o que sente o coração Podem me contar quais são seus medos, sonhos, fetice e desejo Podem fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar Viajar no seu corpo Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai me manter a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo seus pés, o que sente o coração Se eu te conheço bem Vai me manter a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo seus pés, o que sente o coração Rafaia Big Love Pra comer cachaça, meu véi Eu quero ficar só Mas sozinho comigo não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpeteiro O amor de dentro pra fora O amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero um amor maior Eu quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero um amor maior Bacana gravações Bora Janinho C10, meu véi Segure Segure Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpeteiro Amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Eu quero um amor maior Eu quero um amor maior O amor maior que eu Eu quero um amor maior Um amor maior Um amor maior Um amor maior que eu Yeah, yeah É, é, é E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí